Doze horas de live, Luiz? Tá louco Tá onde? Tá bem? Tô aqui no fundo, é? Não, ele caiu o meio, ele caiu o meio Não, ele não é que eu estudei esse cara Pode Fala? É então, é ele? Pega, eu certeza É esse aqui Eu não vi ninguém, mano O cara atrás de outro, viado Bate já Acosta aí O medo é triste O medo é triste Tô vambora deles Tô vambora As costas, as costas estão Tem um bracinho biotido, né? Tem um bracinho Tem um bracinho Tem um bracinho Tem um bracinho É, Zioito Pode tirar o NIC Não vou continuar matando eles Muito, eu já agradeço Hum... Pode Tem um bracinho Tô... É assimLatinho Terrificio É assimC own Onde ac沒有 E aí É established Caralho, mano, o GM divulgando a live do QA na minha live Sim, eu acho que eu tenho chance, eu tenho que ir O que é o que é o que é o que é o que é? Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de dois anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova, então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Passou dois. Para crossar aquele outro PC era, dava para jogar. Agora esse aqui dá para jogar mais. Passou um Konek aqui, entendeu? Doze horas de live, Luiz? Ah, não. Bora, bora. Duas horas para o morto. Atende? Onde? Cadê? Tô aqui no fundo, é? Deu um bomb . Não é esse cara. Atrás, beleza MF já MF, subindo MF Vai, tem, tem, tem Vai, AK Mais os dois Nesse Mas tá porco O cara tá achando que minha copia dá 100 balas Esse aí tem habilidade de carregar automático? Tem Não, o cara do Não, ele caiu o meio, ele caiu o meio Não, não é por isso que eu vejo esse cara Ó, já tá pegando, hein Você viu? Onde é? Caralho E claro que eu vi aqui, não é por isso Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP Com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso, tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição Então, é mais ou menos Já tá bom pra caralho Robou pra caralho é de dois anos? Não É, tem dez anos já Ah, então Pra ele, pra dar certeza É, se tentar blip Porra Tu roubou Ah, não é isso Trabalho é assim Eu não vi ninguém, mano O cara atrás de outro, viado É Jack É Jack É até Wack O cara não fala Ele morreu O cara morreu aqui Não fala Esse Demônio Oh, mas tem esse Demônio Ahn É forearm O para quem ele Que olhar O este Também Tem medo Ali Aí Até Já A 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 Aham, mais cara Estou com uma verdade Estou melhor, estou melhor para as passas Ai, ai, ai Ai, a costa saiu Foda maninha Foda maninha O meu é até triste Tô com um cara Cadeu o capa, filho? Ah, meu Deus, meu Deus Vai arruxar a onda aqui Morreu Que isso, João? Valeu pelos 6 meses, linda O que? Não, não Tô testando o que é que vai dela Não, não é uma M14, né? O IR O que é isso? Agora eu falo se é meu ou não 99 de 1, um só, um só Caralho 99 de 1 vivo ainda 99 de 1 vivo ainda Morreu Caralho, viado Mas a quantidade de 5k que você já deu só jogando comigo aqui não tá escrito não Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema Trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você Com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job Tendo um diferencial dos demais concorrentes Pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível E com um prazo de entrega super rápido e eficaz Podendo até mesmo ser entregue em um dia útil dependendo de seu elo Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim Então para de perder tempo que quem não entende nada do assunto Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking É, só vou fazer granada só Só dá assistência, ó Dá minha assistência, ó Já smokei para eles não verem nós passando, ó Ufa Não tem ninguém São C4, viado Tá vendo que pegou esse menino Agora fodeu para pegar esse aqui, velho Não tem nada, mano, já pegou e recuperou a Que coisa desse elo, põe O cara já tava arando aqui, mano Esse cara sabe Cadê o time dele, mano? Ele não vai voltar Caminha, caminha, caminha 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 ??? ???? Matem teu tio mei aqui vei O baixa do meito Ele só joga de AK Smoke a porta aqui vei Clica mesmo ????? ????? Tô olhando só portas só Tem dois aqui Passa passalha Passa passalha Passa passalha Passa passalha Passa passalha Viado, eu falo pro cê viado, me bate papo ovo Que tu lê tu fica igual Como que te falou é a pracinha do que? A pracinha do Iorcebo né Tem quanto, tem quanto da pracinha Caralho É viado, pode tirar o Nick, mas eu vou continuar matando eles Rampa viado, rampa Tô nem me eno, beijo me eno